Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui novamente no The Forest, só que hoje... Cara, pegamos o pior final, Endro. Que isso, hein? Que azar, cara. Nossa. E o pessoal pediu, a gente vai voltar e vamos ver qual seria a outra possibilidade de final, que eu acho que deve ser melhor, né? Não é possível. Eita. Vamos lá. Tô indo rapidão, hein? Mas nem tanto. Opa, aí sim. Tô com vontade de pular lá direto, hein? Só que vamos dar muita conta. Agora a gente já conhece o caminho, né? É, né? Ah, eu fui, hein? Nossa. Nossa senhora, velho. Caraca, coragem, hein? É, deixa eu ver se eu tenho uma aspirina aqui. Por que eu não tenho, velho? Nossa. Vai fazendo graça, vai. Ih, rapaz. É o jeito, hein? Agora. Eu já nem lembro muito desse caminho. É por aqui mesmo? É, eu acho que é por aqui. Eu só tô seguindo, sabe? Aham. Bom, pelo que eu me lembro, eu acho que não vai aparecer nenhum bicho aí, pelo menos, né? É, né? E temos que garantir que a gente não aperte lá o teclado de baixo, né? Tem que apertar a mesa grandona lá. É. Pelo que parece, é o melhor, né? Uhum. O louco. Tava escondidinho aquele negócio, a gente apertou junto aquele lá. Pois é, na verdade a gente nem sabe se é melhor, mas, tipo, pior do que tá, eu acho que não fica. É, acho que é verdade. Realmente. Ah, o cara endoidou de vez, velho. Então, cara, olha só. Essa porta aí. Ah, eu descobri como que abre aquele lugar lá. Sabe? Você viu? Aham. Aham. Temos que entrar naquele ato aí. Oh, a gente não tinha descer aqui, né? Pode ficar aí. Não. Pô, sei de nada. Não, a gente veio aqui. A gente não desceu, né? A gente só passou reto, a gente nem desceu pela hora. Ah, sim. Nossa. Caraca, velho. Ah, aproveita e vê o que tem aí. Caraca. Ah, não tem nada. Vem, quase. Talvez tenha uma caverninha ali. Talvez. Acho que não tem nada mesmo, hein? Cara, acho que não tem nada mesmo. Que sacanagem. É só pra perder tempo, né? É só pra perder tempo. Ui, quase caí. Epa, cuidado. É, temos que continuar reto, cara. Nem há, pá. Se não me engano, a gente pega um elevador, né? Uhum, tem um elevador bem louco aqui. Não, eu tô falando como se a gente tivesse jogado isso aqui há um ano atrás, né? Cara, foi um dia atrás. Foi, foi. Nossa, cara. Eita. Tá, eu tô bem pertinho do elevador, acho que, hein? É bem aqui. Ah, não. Aqui a gente vai entrar no... Ah, entra de novo no laboratório. Sim, no laboratório. Então, bora. Nossa, isso aqui é bizarro, essa cabeça. Ah, daí. Que delícia. Caraca. E foi, nossa. E aí, agora vai conseguir quebrar o negócio, né? Cara, nem assim, hein? Nem assim, né, cara? Sacanagem. Quebra, quebra. Essa caixinha aqui, hein? Indestrutível, velho. Nossa. Oi! Caraca, velho. Você quase me matou, velho. Caraca. Mas isso não. Aí, bora. Tá, aí vamos. Ah, elevador. Finalmente, galera. Bora, hein? Nossa, bora. Que lugarzinho é a melhor coisa do mundo. Aí, ó. Aquilo aqui, ó. Aí, ó. Colou o cartão. Passa o cartão. Sahara. Sahara. Tururu, chegamos. Opa, aleluia. Ah, aqui é tão bom, caralho. Pois é, velho. É tão moderno, tão vida normal, né? Só moraria aqui. É. Quanto tempo que eu não passo aqui. Nossa. Aproveita bem que depois não tem volta, hein? Então, né? Vou até pegar aqui a malanterna. Beleza. É aqui na área tech, então. Caraca, abre o inventário aqui. Olha o jeito que fica. É tudo branco em volta, cara. Caraca, que louco. Estranhou. Olha, velho. Nossa. Beleza, então as opções que a gente teria era... Tá aqui? Tá escrito aqui. Aham. Ah. Ué. Você consegue apertar, né? Aqui. Consigo. Ou aqui. Ou aqui. Aqui é o lugar que a gente tinha apertado antes, hein? Não aperta aqui. Vai ter que ser aqui. Vamos lá, hein? Tá pronto, André? Tô pronto. Só bora, hein? Então bora, gente. 3, 2, 1 e... Foi. Foi. Não foi. 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 Mais uma vez. Confirma. Olha lá a foto do time. Caraca. Confirma. Foi. Aí, aí, aí. Esse tô curioso. É, o que será que vai acontecer? Ativa. O cara que deu daí, eu... Nossa. Nem a pau. Mete o dedo aí. Vai, rapaz. Aí. Cara. Vamos aí. Eita. Nossa. Acho que eu já sei o que aconteceu. Caraca. Caraca. Então foi isso que ele roubou o nosso avião? Provavelmente. É. Cara. Ih, que loucura é essa. Um ano depois. Depois. Eita. Minha próxima convicção é uma revista de TV, autora e uma revista de avião de vida real. Você é uma revista de avião de avião de vida real. Aqui, fala conosco sobre o seu novo livro, Rescued, junto com o seu... Caraca, velho. Por favor, dê-la para Eric LeBlanc. Fica bom te conhecer, cara. Essa é uma história. Então, vamos lá. Você escreveu uma história de avião de avião e de aventura. Com o seu avião de avião. Olha, você pode estar na cover. Eu me sinto que você está realmente abrindo as linhas aqui entre fato e ficção. Oh, é isso que ele perguntou? Ei, vocês querem uma demonstração? Ok, nós vamos ter um sete de avião por aqui. Vamos lá, não deixe-me abrindo. Vamos lá, todo mundo. O maluco publicou um livro, né? O que você disse? Bem... Vamos lá, todo mundo. Vai, testa o machado aí. Você está com o machado ou com a Katana? Estava com o machado. Sim! Ok, pega o Timmy e vamos lá. Você viu que o Timmy é meio zoado? Aham, velho. Ele está dando uns tiques nervosos ali. Então? Estou lá, sim. Oh! É. Ué. Eu tenho a minha avião. Onde está ele mantendo essa coisa? Oh, oh, assim? Onde está ele mantendo essa coisa? Aqui nós vamos. Ele está bem? Olha o Timmy lá. Caraca, velho. Nossa. Ele está fazendo igual uma menina lá, velho. Caraca, velho. Isso é o que eu estou fazendo. Nossa, mini Pierre, velho. Será que era o Mulher Finófema? Será que existe o Mulher Finófema? Pior, né, velho? Estava bom até agora. Cara. O que é essa? Eita, nois. Que forte. É, aqui tem o Finófema, pelo menos. É. Cara, que viagem. Não estou entendendo mais nada. Nossa. Mas, a princípio, o cara voltou para uma vida, entre aspas, normal, né? Sim, entre aspas, normal, velho. Olha a cara dele. É o Timmy, esse daí. Caraca, velho. Ah, é o Timmy? Aham. Ah, é mesmo a cicatriz, está certo. Cicatriz. Ah, ele cresceu. Ele cresceu. Pô, não é aquela ilha, né? Não. Não sei. Ah, mas ele ainda tem alguns probleminhas, né? Tem, tem uns. O cara está transformando? Eita. O cara está transformando? Com pessoas e eventos reais. É, não é intencional. Caraca. E é isso, gente. Esse foi o final alternativo. Sim. E é isso aí. Tô sem palavras. Gostei mais desse, sem dúvidas. É, eu também, com certeza. Gostei muito mais desse também, hein? E no próximo vídeo, a gente continua, então, explorando? Com certeza. Vamos continuar. Eu vi que tem crossbow, velho. Tem arco melhorado. Tem muita coisa mesmo. Tem que terminar o revólver lá. Boa. Então é isso, gente. Deixa o seu like se você gosta dessa série e quer continuar vendo a exploração. E até o próximo vídeo. Valeu, hein?